Ela me chamava Louro. Louro, ó, Louro, foi Deus que lhe ensinou. Agora eu sei que você voltou, porque foi Ele que lhe convocou. Agora eu sei que você voltou, porque foi Deus que lhe convocou. O meu coração vibra a emoção, cheio de saudade, fiz a sua canção. Não vou sorrir e nem vou chorar. Eu sei que agora é que vou te amar. Não vou sorrir e nem vou chorar, porque agora é que vou te amar. É pensando em ti que o som vai rolar, com panela e tudo pra você quebrar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Quando Ele chama, não tem jeito não. Nem a fé segura, azar, azar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Obrigado.